Tô atrasada, mas eu vou começar um vlog Ok, então hoje tem o O gigante 15 anos da Ana Luisa E a gente tá se arrumando E a gente vai gravar lá, porque É a festa da nossa melhor amiga Então eu vou vlogar pra ter esse registro Enfim, a gente tá se arrumando na casa da Maju E esse vídeo é dela, olha que bonito É, ela é igual a Beca, olha E eu vou fazer discurso e tô louca E eu não preparei meu discurso ainda Eu não sei fazer Posso tentar, que eu tente Eu só preciso que enrole essa p... Mais por cima ou por baixo Isso aqui é pra... Não sei fazer A Bof tinha um trabalho hoje, que era vir pra cá e gravar o vlog A Bof não fez isso E ela não fez isso, ela deixou pra gravar o vlog aqui Né Bof? Sou a Beca, no caso não sou Maju, mas ela a gente ama Beca O que vocês acharam na minha maquiagem Eu acho que ficou uma Bosta O que vocês acharam no meu vestido? Olha, essa é a minha bolsa Gostaram? É isso A Thay permanece Sofando o cabelo Ela tá muito mal Meu, é decepcionante Porque eu tinha feito em casa e tava tão lindo Tava tão lindo, tão lindo E aí agora eu fui fazer agora e não fui fazer E agora eu tô muito feliz Oi, amigo O vlog é meu agora, né? Preciso gravar? Oi, vlogão São 7h46 e a gente vai chegar um pouquinho mais do vlog Gente, esse negócio é às oito, tem que sair às oito pra chegar às oito e tantas Não é muito cedo, chegar cedo é deselegante E tarde também Mas sempre chega tarde Desceu Falei, Leandro Você achou que ficou melhor? Esse Nossa, gente, essa é a minha vida muito linda Gente, é o seguinte A minha mãe falou assim, ó Outro vai de salto Minha mãe falou assim, ó Outro vai de salto, outro nem vai Estou de salto Eu não consigo andar nem no condomínio Eu vou te gravar andando Eu vou chegar lá e eu vou, tipo, fazer ali as fotinhos e coisa e vou tirar na hora Porque eu não consigo andar E aqui no condomínio da Isabela é um monte de lomba Corre, Boff A Boff tá odiando Eu vou louca pra tirar essa merda Agora a gente tá tentando ir pro prédio da Isa que a gente tava na casa da Majuna Elas são vizinhas Eu tô alcançada, deixa eu chegar lá E eu vou gravar tudo Não, eu tô super empolgada, mas tipo, eu não quero jantar, não quero me apresentar Só quero dançar muito, tipo, sem salto, sem salto alto Você tá fazendo tudo pelo meu quarto? Eu juro que eu não sou porca Ela é Greta, ela tem um mês e alguns dias Ela fica, Greta fica A gente tá no carro da Isabela, mas a Isabela não está aqui nem os pais dela A gente tá só aqui esperando Oi gente, agora eu tô bem felizinha Por mais que eu não esteja tão bonita A Tênica chorou se arrumando e meu bojo não para de cair Só que assim, ó, eu não fiquei na mesa dos meus amigos Eu fiquei dos outros amigos, é Então Oi gente, vlogzinho É só pra registrar o aniversário da Ana Surpresinhas em breve Ah, deixa eu mostrar meu outfit É o vestido da Maju, olha que lindo Tá incrível Gente, olha que rainha Deus, é Tô uma rasgada, minha mãe Perfeita A tua meia? Ela toda, a toda Eu assisti o vlog no vlog Nessa parte Eu assisti os clientes Atrás do Marco Túlio Será que posso falar no vlog? Pode Aí Marcão é um tipo, sei lá o que ele é Mas ele é parente da Ana Luísa E é meio que parente conhecido da família da Tarouco E todo mundo dele fala mal do Marcão É, a gente focou muito sobre o Marcão, o Marcos Túlio E agora a gente vai ver ele Oi gente, daí? Olha só que coisa de gente linda Enno, fio dental, antisséptico bucal, desodorante, lixa de unha, tudo Enguagem, como é que é o nome daquilo? Enguagem Como é que é o nome daquilo? Enguagem Enguagem Não é o nome disso? Enxagou Enxagou Não tá enxergando nada, né? Gente, eu não tô enxergando nada Eu sou óbvio Hora da princesa dessa viagem A Thay só chorou um pouquinho, nada demais Só tenho a agradecer, muito obrigado E vamos dançar muito, porque eu estrei muito pra esse dia Agora tá passando o vídeo que eu e a Thay fizemos pra Ana Ela foi companheira Pra nós sairmos muito juntas ainda É, sem querer ser Cristiana, Cristiana Tu é a melhor amiga Eu te amo muito Pelo que a gente tá aqui contigo de mesmo tempo Eu ganhei os dois mesmo Tanto carinho Acho que eu falo por todos aqui o como especial a Aninha pra nós A Ana Luiz é simplesmente uma menina cheia de energia Ele tá nos 220, porque será, não parou um segundo, meu Deus Boa energia e a melhor companhia Tanto que os ótimos momentos, quanto que os homens de tristeza Continua sendo seu jeitinho, Aninha Por favor, porque todo mundo aqui te ama bem do gentil que tu é, tá bom? Aproveito que eu girei todos os outros jeitos que só tu sabe fazer Ana, eu gostaria de agradecer por todos esses quatro anos que tu teve do meu lado É incrível saber como a nossa amizade se desenvolveu de uma forma tão rápida E eu acredito que é porque o nosso sonho bateu logo de casa Ela que tem sempre É a forma de abraçar as pessoas Que é muito amiga E que preza sempre pela felicidade de todos Mesmo que risada de vez em quando Saiba que isso é muito especial pra mim E que pela minha parte A nossa amizade vai durar pra sempre Mesmo sendo muito tempo Muita felicidade de muitos anos de vida É big, é big, é big, é big, é big A Ana no bagulado é só que soube É música, até o pêndãozinho É, a Ana já no décimo quinto copo dela Parece que é o vlog Oi gente, meu vlog, tô muito feliz Eu tô louca pra balada, gente, eu tô louca pra balada E tô louca pra que libere os drinks Vamos curtir demais As coreias tão pedindo a camerazinha emprestada Oi Não tá Ó meu olho verde Quando ele era curto, ele era assim igual É, era assim, meu meu Só que assim, quando eu Caração Eu chuto 10 e meia Não, é Não, não é 10 e meia Não tá não, porque eu tô certinho Tá certinho, 9 e 40 e 0 Parece que a gente tá num espelho, Robert Empresário Fecha o negócio Eu preciso dar uma gravadinha em mim, cara Vai lá, vai lá Victor, assina o contrato aqui comigo, por favor Pera aí, pera aí, pera aí Assina o contrato aí, ó Assina o contrato aí, ó Assina o contrato Assina o contrato Assinar o contrato Assinar o contrato Olha o Léo, olha quem tá Oi E ela tá falando com a mãe dela E esse é o Pedro Pontes Bratão de caminhoneiro E esse é o Pedro Pontes Desculpa Ali Olá, vou te caro Eu fico Tchau Tchau É porque eu sou morena Tu não tem dói, deixa eu pertinho Eu não sei se eu tô com o cinturão Vai, eu não vou Mas não vinha da garola Ela se enrolhecer vai O som sempre se cantar Ela sempre se dá O som sempre se cantar Ela sempre se dá Fala que eu sei sentimento Mas quando eu sei que vai ser Se agora é sem voce Fala que eu sei sentimento Ai, ai Ei Ei Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho 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 Vai, vai Vai, vai Ai, vai Sai da pente, amor Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai O sensore sempre trava uma presença de uma linda A gente acabou de terminar de dançar A gente fez essa dança com um ensaio A gente passou super vergonha Mas a gente fez essa dança com um rodeiro automaticamente quando ela escuta ela fica maluca automaticamente quando ela escuta ela fica maluca e vai tremendo a bunda e também a ii é o a a Tá muito quente Muito quente, mas estamos muito felizes Muito perfeito A minha voz amanhã vai estar um negócio absurdo Tanto coberrando Chama ela, chama ela Oi, vlog Oi, vlog Eu troquei de roupa Que a vida é viver Literalmente, eu não sentei um segundo Fala pro vlog Meu Deus, gente, eu tô descuidada Ai, meu Deus Ai, cantar, cantar A vergonha de ser uma terra feliz Ai, meu Deus, eu sei Que a vida seria, sem vergonha será Mas isso não entende que é vida É bonita, é bonita, é bonita e é bonita É bonita, é bonita e é bonita Tá indo mendigar docinho Ah, a Paty falou que ele aqui tem docinho Tá muito bem Ah, obrigada, viu? Nossa, deixa eu pegar Ana, levanta teu aniversário, Ana Meu, a Aloysia tá formada A Aloysia tá formada em brinquedos A gente é abacaxi Agora a Aloysia faz um drink pro bartender A gente é contratado Ai, eu voltei de ir A Aloysia tá formada em brinquedos Na Aloysia dormindo, ele parece um pedaço de cocô 40 graus e a Ana enrolada no pano ali com três cobertas Meu pé tá doendo, meu joelho tá todo quebrado, juro Eu acho que tem isso aqui